Um café para todos, minuto bíblico, Êxodo, capítulo 6, verso 2, 3, vamos avaliar a Bíblia pastoral. A Bíblia pastoral, por ser uma Bíblia católica, ela tem uma aura de autoridade. Os católicos são mais sérios com o trato da tradução bíblica do que os evangélicos. Não adianta espermear a estatística, é só você comparar. Nessa passagem, por exemplo, Êxodo 6, de 2 a 3, todas as evangélicas, todas reprovadas, e das seis católicas até agora avaliadas, essa é a sétima, três foram aprovadas com nota 10. E três foram reprovadas, uma das quais eu reprovei com tristeza. Então, é um belo cartão de visita. Metade aprovada com nota 10, quando todas as evangélicas são reprovadas, algumas delas reprovadas com encomenda para que Satanás taque fogo naquela porcaria. Então, acho que o cartão de visita é válido. Eu não li a pastoral, vou ler aqui com vocês. Se estiver traduzido errado, eu vou ficar bem entristecido, mas é uma possibilidade, porque a pastoral costuma fazer umas besteiras bem grandes. Não sei se é o caso. Eu apostaria numa tradução correta, mas não ficaria surpreso se estiver errada. Vamos descobrir junto? Passo a ler. Deus falou a Moisés, eu sou o Javé. Falei. Vai estar traduzido certo. Provavelmente vai ser uma boa versão se não fizer besteira. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Não, tradução errada. Mais uma besteira e eu reprovo. Mas a eles não dei a conhecer o meu nome, Javé. Eu vou aprovar com nota mínima. Vai se juntar a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, aprovadas as duas, a Velha e a Nova, com nota mínima. E a Bíblia judaica completa, do David Externo, da Editora Vida, aprovada com nota mínima. Vou aprovar a pastoral com nota mínima, por conta da besteira de traduzir El Shaddai, que é o El das Montanhas, o El da Penha, como Nossa Senhora da Penha, como Deus Todo-Poderoso, que é besteira, churumela, porqueira, ignorância. Ignorância mesmo. Não, não é ignorância, não. É tanta ignorância que passou para o nível de ignorância. Tradução errada. Mas por que eu vou aprovar? Porque mesmo o leitor mais ou menos enganado da pastoral, porque ele está sendo enganado que El Shaddai é um título, Deus Todo-Poderoso. Não. El Shaddai é um Deus, diferente de Javé. O texto está dizendo que o Deus El é o Deus Javé. O nome disso é mentira. É M-E-N-T-I-R-A. Mentira. O texto bíblico está mentindo. Mas como está assim, escrito, não dei a conhecer o meu nome Javé, Abraão não conhecia o nome Javé, o católico que está lendo isso aqui, sendo metade enganado e metade respeitado, ele fala, peraí, mas eu acho que eu li lá em Gênesis 12. Aí ele vai lá. É isso que os tradutores mecatrefe não querem, que os crentes comecem a perceber que estão sendo enrolados não apenas pelos tradutores, mas pelos próprios autores bíblicos. Sim, você é enrolado? Não só pelos tradutores, que enrolam você mesmo, mas também pelos autores bíblicos. Aí ele lembrou de ter lido lá em Gênesis 12, 8, assim, ó. E aí construiu um altar a Javé e invocou o nome de Javé. Ué, não entendi. Aqui está dizendo, mas a eles, a Abraão, a Isaac e a Jacó, não dei a conhecer o meu nome Javé. Então Abraão não conhecia o nome Javé, supostamente, segundo este autor aqui, mentiroso. Mas ele não é mentiroso porque ele está dizendo que Abraão não conhecia o nome Javé. Não conhecia mesmo. Primeiro que Abraão é mito. Segundo, porque no mito, Abraão não é adorador de Javé, é adorador de El Shaddai. Mas aqui está dizendo que Abraão invocou o nome de Javé, como se, segundo um texto, ele não conhece, no outro texto ele invoca. É porque os dois textos mentem. O texto de Êxodo mente dizendo que Abraão é El Shaddai, e o tradutor é que esconde isso, traduzindo El Shaddai como Deus Todo-Poderoso. Vou até me benzer, já que a Bíblia é católica, o diabo da mentira não saltar para a minha cabeça, porque você fica tentado a mentir, né? Vou proteger os santos. E Gênesis 12, 8, mente dizendo que Abraão invocou o nome de Javé. É tudo ficção, tudo mito, e você não precisa nem ser doutor para descobrir, é só você ter uma Bíblia que preste. Esta Bíblia não é perfeita, ela não merece a nota da Loyola, perfeita, da Bíblia de Jerusalém e da Nova Bíblia de Jerusalém, mas ela não merece ser reprovada porque ela traduziu. O meu nome é Javé, Abraão não conhecia, é o que está escrito no texto hebraico. Com essa informação, pronto, o crente já vai tirar a carta e o castelo de cartas. Vai cair no chão e fazer um barulho, ela vai ver, mas o autor bíblico mentindo para mim, que sacripanta. Então, a despeito de não ser assim, puxa, que tradução perfeita e maravilhosa, não dá para tratá-la como essas Bíblias mecatréfes evangélicas que são vendidas para enganar mesmo os outros. Aqui o crente consegue, opa, tem alguma coisa estranha, então eu vou aprovar com nota mínima. Ela vai ficar na turma, veja só, a pastoral católica, juntinho ali com a Testismo de Jeová, que eu aprovei com nota mínima, e a Bíblia judaica, completa, da Editora Vida. Todas as três juntinhas. O ecumenismo dos aprovados com nota mínima. Os evangélicos nem nesse mundo ecumênico eles entram. O quê? Para a gente ser aprovado com nota mínima, vamos ter que se juntar com católicos, Testismo de Jeová e judeus? Não, a gente prefere traduzir errado e ser reprovado, porque nós é fiel. A pastoral está sendo aprovada com nota mínima. Se é para ler uma Bíblia católica, não recomendo, então, a pastoral. Recomendo a Loyola, a Bíblia de Jerusalém e a Nova Bíblia de Jerusalém em Êxodo 6, 2, 3. Não estou fazendo avaliação das Bíblias como um todo, não. Em Êxodo 6, 2, 3, é melhor ler a pastoral do que qualquer Bíblia evangélica. Tanto faz ler a pastoral, as Testimões de Jeová ou a Bíblia judaica. Mas é melhor ler a Loyola, Jerusalém ou Nova Jerusalém. Agora, eu fiquei curioso. A Nova Pastoral vai corrigir esta tonteria de Deus Todo-Poderoso e vai levar nota 10? E vai, então, justificar ter sido publicada a Nova Bíblia Pastoral? Ou vai copiar a mesma aprovação mínima, nota insuficiente para assumir cargo público, porque ficou em último lugar? Ou vai estragar e ser reprovada? Não perca o próximo capítulo de Minuto Bíblico, Êxodo 6, 2, 3. Amanhã, 8 da manhã. Agora, se você está assistindo esse vídeo gravado depois, já está aí. É só você clicar no próximo vídeo do Minuto Bíblico e saber como a Nova Bíblia Pastoral se saiu. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Se você mandar uma contribuição por conta desse vídeo, não precisa mandar insalubridade, porque não foi insalubre. Foi assim, é a frustração. Eu gostaria de ter aprovado com nota máxima, mas, pelo menos, eu aproveito. Poderia ser pior. Poderia ser aquelas Bíblias insalubres, que você tem que usar luva de proteção. Quando você mandar contribuição, através de um vídeo em que eu reprovo aquela Bíblia churumela, mande um adicional de insalubridade. O meu trabalho é muito insalubre. Eu perco neurônios cada vez que abro uma Bíblia porquera dessa. Aqui eu não perdi nenhum. Ela, afinal, foi aprovada. Como os meus neurônios funcionam bem, eu logo vi que era marromeno, não era joinha à Bíblia. Mas não era caso de reprovar. Os meus neurônios ficaram alegres. Eles preferiam que fosse nota 10, mas eles são pagos para trabalhar. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. Não está quente, mas não está gelado. Cienicamente, funciona.